Olá, meu nome é Leandro Moreira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Algum tempo atrás, eu publiquei um vídeo chamado Monitorando o Banco de Dados Oracle via o DBC nos Abix. Por que isso? O que me motivou a criar esse vídeo foi exatamente o fato de eu poder criar monitores de bancos de dados Oracle sem a necessidade de instalar nenhum produto externo nos meus bancos, como por exemplo o DB4Bix ou o Zebora. A partir da instalação do client no Linux, da configuração do ADBC e do TNS Names, eu consigo chegar nas minhas bases de dados Oracle e fazer o monitoramento e gerar alarmes. Eu monitoro se as bases estão no ar, eu monitoro se as bases estão, a saúde das bases e algumas outras informações que são necessárias à continuidade do negócio. Só que ao longo dos últimos meses, depois que eu escrevi esse artigo que eu fiz esse vídeo, eu passei alguns problemas técnicos e ao mesmo tempo encontrei soluções para esses problemas. Esse vídeo vem para documentar esses problemas técnicos de forma que seja disponibilizado para a comunidade uma forma de consulta para vocês também, caso tenham a necessidade. Vou partir nesse vídeo do princípio que você já tem o Zabix instalado e configurado e também já assistiu ao vídeo que demonstra como fazer a configuração do monitoramento por ADBC. Eu já criei aqui o meu host, exatamente onde nós paramos no último vídeo. Eu criei um host, associei esse host a um template onde ele faz uma consulta a Oracle, ele faz um select, o mais simples possível. E agora eu vou verificar se esse select está rodando. E como nós podemos verificar, ele não coleta o item, ele não checa. Ele não consegue fazer a verificação. Para a gente resolver isso, o primeiro passo que nós vamos fazer é identificar quais são as variáveis de ambiente que o Zabix está carregando. A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o processo pai do Zabix. Para isso eu vou dar um PS lá no Linux, no Zabix Server, para poder fazer a listagem de processos. Vou pedir para ele chamar o Zabix Server, para pegar os processos, só trazer as informações do processo do Zabix Server e vou dar um more para ele vir devagar, para ele paginar. Aqui eu posso verificar que o processo do Zabix pai é esse cara aqui, o 2953. Eu vou selecionar o processo e agora eu vou dar um cat dentro do barra proc, dentro da pasta desse processo, lá no barra proc. E vou ver, tem um arquivo que chama environ, que ele armazena as variáveis de ambiente. Então cat, barra proc, o número do processo, environ. Vocês podem ver que está confuso, a gente não consegue ver direito, se eu fizer dessa forma. Para isso eu vou usar um outro comando chamado strings. Strings menos A e esse caminho, que ele vai listar corretamente. Olha aqui, eu posso observar que o padrão de linguagem está americano, o path default do server é esse cara aqui e o config file apontando lá para o meu Zabix Server.conf. Beleza. Agora, o que acontece? Para o meu cliente Oracle funcionar, eu preciso que o Zabix enxergue as variáveis de ambiente Oracle. Como vocês podem verificar? Quando eu dou um export aqui, meu Oracle Home está aqui, o LDLibraryPath está aqui, o meu path, eu acrescentei o caminho do diretório, onde está a biblioteca do Oracle, tem uma variável chamada tns-admins, que é onde fica o meu tns-names. Só que isso está no meu usuário. root. 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 Isso está no meu usuário root. Não está no meu usuário do Zabix. E como é que eu sei disso? Também, em virtude desse cara aqui. O Zabix não está enxergando as variáveis. Depois de pesquisar muito de fóruns, até no próprio suporte lá do Zabix, eu consegui descobrir, eu consegui entender que existe um arquivo do Zabix onde a gente carrega as variáveis de ambiente que ele vai enxergar. Existe um arquivo que ele carrega as variáveis de ambiente que ele vai enxergar. E aí, para descobrir onde fica esse arquivo, eu tive que fazer o seguinte comando. Tive que dar um find. Nesse cara aqui, Zabix.service. Ele vai me retornar alguns arquivos, que no final das contas, são a mesma configuração. Já verifiquei. Então, eu vou pegar um deles e vou dar um cat nele e vou listar o conteúdo. Olha só. A hora que eu listei o conteúdo do arquivo Zabix.service, eu verifiquei que ele tem o config file que aponta para o meu config. E o environment file, que é o cara responsável pelas variáveis de ambiente que o meu Zabix.service enxerga. Então, ele está nesse caminho. ETC.default.Zabix.service. Lembrando o seguinte. Esse vídeo está sendo elaborado dentro do Debian 8. Mas, o Zabix.service.service, ele existe no Ubuntu e no CentOS também. Eu já verifiquei. Quem estiver usando outro sabor de Linux, acredito eu que a hora que der um find pelo Zabix.service, não vai encontrar dificuldade. Então, vamos dar um ls nesse cara? Olha só. Não existe. Não existe. Então, o que acontece? Ele não está enxergando as variáveis Oracle. Por isso que quando eu executo esse comando, lá no PID do processo, ele não retorna nada. Eu não consigo identificar as variáveis aqui. Como é que a gente vai fazer, então? Eu vou simplesmente criar esse arquivo na mão. Vou criar. Vou colocar o conteúdo. Podem ficar tranquilos que toda essa parte que está documentada vai estar lá no meu site, lá para você, como fonte de consulta. E agora? Eu criei o arquivo. Está lá o arquivo. Está lá o meu Oracle Home. Está lá o ldLibraryPath, tendência admins e a minha variável path com a configuração já da minha biblioteca Oracle. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu restartar o Zabix server. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tl restart Zabix server. E agora, como é que nós vamos fazer? Eu vou verificar novamente o processo, o PID do processo. Vocês podem verificar que o PID já mudou, está vendo? Agora, eu vou lá no mesmo cara, vou dar um strings, no barra PROC. Olha só. Todas as minhas variáveis Oracle, que o meu Zabix precisa para conseguir fazer a comunicação com o Oracle, são visualizáveis, estão enxergáveis pelo Zabix agora. A partir desse momento, o seu Zabix vai conseguir fazer normalmente a conexão nos bancos de dados Oracle, por ODBC. Dúvidas? Cadastre-se no meu grupo do Facebook ou entre em contato direto comigo por e-mail. E não se esqueça, assine a minha lista de e-mail. É simples, é rápido e é fácil. Basta colocar no seu navegador a URL abaixo e fazer o seu cadastro. Gostou desse vídeo? Curta! Compartilhe com seus amigos. Assine a minha lista de e-mail. Inscreva-se no meu canal do YouTube. A todos pela atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.